Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, nem a esperança E não há problema que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, nem a esperança E não há problema que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem deixando o rio para me dar a vida Esse rei o que manda lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Amém? Aleluia! Talvez possam cantar comigo outra vez Querem dizer, simplesmente, confessar na vossa vida Confessar que nunca, nunca, nunca Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol Lembre-se disto E a esperança E que não há, não há problema Que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar Pois haverá um milagre dentro de mim Que vem deixando o rio para me dar a vida Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Oh, aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Quero te servir Usa-me Filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Estou aqui Aleluia Aleluia Amém Amém